Equipe de reportagem acionada, boa noite. Estamos na Serra da Ibiapaba, precisamente no município de Tianguá. Neste momento, mais à frente, você já visualiza uma viatura da Polícia Militar que se encontra no local da ocorrência. Meus amigos, infelizmente, um homicídio com requintes de crueldade. Populares acompanham o andamento desta ocorrência. A gente está um pouco afastado, porque neste momento, bem próximo da viatura, uma abordagem policial. Mais à frente também, um corpo da vítima, vítima do sexo masculino, que infelizmente foi morto por vários golpes de foice e também foi atingido por vários disparos de arma de fogo. O Polícia Militar faz o que pode, mas o negócio não está de brincadeira. Neste momento, já chega uma outra viatura da Polícia Militar dando apoio a esta ocorrência. Bordagens policiais estão sendo realizadas aqui no local. E a Polícia Militar, neste momento, faz um cerco na região a fim de identificar e capturar os envolvidos em mais um crime de homicídio. Infelizmente, a vítima do sexo masculino, identificada como Luiz. Até o momento, a única informação que a gente tem é que a vítima foi identificada pelo nome de Luiz. O clima aqui está tenso, inclusive a gente está um pouco afastado aqui de onde tudo aconteceu. Já a segunda ocorrência policial no dia de hoje, na verdade na noite de hoje. A primeira ocorrência foi pela parte da tarde, a segunda ocorrência agora no início da noite desta terça-feira.